Ela senta travando a porceta, ela é sinista no sexo anal Ela é sinista no sexo anal, ela é perfeita usando a perna Que te deixa ter guia, perto de sangue, trinta, pirocada Que acaba, tu nunca toca o sentia, joga a xeranga com força Atrás da navia, joga a rapeta com força Bomba na via, eu te falo legal, bomba na via, eu te falo legal Sou canibal, 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 carrebenta, tá bunda no sexo anal Sou canibal, 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 Periquita 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 Piranha, filha da puta Piranha, filha da puta Ah, ah, cala e me chupa Ah, ah, cala e me chupa Fala pra caramba, quero ver se é gravar na cama Cala a boca e me mama Ah, ah, cala a boca e me mama É quatro do busão Vinte da pílula e mais cinco da paraga Cala a boca e me mama Ai, ai, cala a boca e me mama Cala e me chupa Ah, ah, cala e me chupa Ah, ah, cala a boca e me chupa Ah, ah, cala a boca e me chupa P-p-p-piu Cala e me chupa Cala a boca e me chupa P-p-p-piu